Zuzu, temos uma presença ilustre nesse programa, que Sami Dana é muito fã, muito, todos, todos nós, Sami você pode tudo, persistência, paixão e apetite para transformar sonhos em realidade, roda o VT do nosso convidado que ele vai explicar para a gente, vamos lá. No programa de hoje, o sucesso em pessoa. Vocês tem ideia de quanto um Shark pode agregar de credibilidade e o quanto pode escalar essas vendas? Concretamente, não. Ai, que burro. Nascido em Cafelândia, filho de um pedreiro e de uma dona de casa, hoje é o presidente de uma das maiores holdings de franquias do país. Busque resultado naquilo que você faz. De vendedor de salgadinhos feito pela mãe. Eu me torno o maior vendedor de coxinha que Lins teve na história, cara. Ai, que delícia, ó. Há um executivo de prestígio. Palmas para o mirabolante José Carlos Semenzato. Muito bem, Semenzato. Obrigado, Semenzato, pela sua presença aqui no programa Pânico. Samidana, que é o nosso professor do Instituto Samidana, vai fazer a primeira pergunta. Afinal de contas... Primeiro, o prazer recebê-lo aqui. E eu queria trazer mais para a população, que obviamente alguns conhecem bem o tema, outros não. Franquia. Qual que é o modelo de franquia? E eu estava falando para o Fuzil, que tem franquias. Não é o tipo que você aporta, mas que com 5, 10 mil reais você compra. Então, o que é uma franquia e os preços dessas franquias? Primeiro, um prazer incrível estar aqui com vocês. Parabéns pela audiência, muito conteúdo, entretenimento, super bacana. É muito bom, quando a gente fala de franquia, Sam e colegas, é muito importante entender que franquia trata-se de uma réplica perfeita daquilo que deu certo. Então, eu não posso franquear algo que não está testado. Então, aqui já vem assim, primeira coisa boa, né? Franquia significa baixo risco. Se eu quero investir o meu dinheiro e eu quero ter certeza que eu vou ter o retorno desse negócio, claro, vou ter que trabalhar, vou ter que cumprir com os manuais do franqueador, mas eu tenho certeza que eu vou ter retorno. Agora, a primeira dica que fica aqui. Bom, então se chama franquia, eu posso comprar a primeira que eu vejo, Semenzato? Não. E aqui começam vírgula, né? O modelo de franquia é um dos melhores negócios para se investir no momento, de baixíssimo risco, mas você precisa escolher muito bem o franqueador. Você precisa escolher a marca, o setor e a afinidade que você tem. Não adianta você comprar a melhor franquia se vai ser um tédio você acordar de manhã para ir operar aquele negócio, porque você não gosta. Tem que gostar. Tem que gostar de gente, tem que gostar daquele ambiente que você... Então, segunda dica, vai visitar franqueados, vai sentir o calor da operação, passa um dia, dois, três, uma semana. É fundamental para você falar assim, eu me vejo nesse negócio, caramba, estou apaixonado por esse negócio. Então, quando eu me envolvi no mundo do franchise, que aqui é uma história à parte, que talvez a gente tenha tempo de falar, foi por necessidade, não foi por planejamento. Então, você não começou nisso, né? Exatamente. Eu comecei com loja própria, como todo empreendedor pensa que tem que ser. Tem um outro mito que a gente já deve quebrar, que isso vai abrir aqui uma série de discussões muito bacanas. O empreendedor significa o quê? Significa que ele tem que montar um negócio do zero? A maioria das pessoas acham que empreender é começar do zero um negócio. Olha o risco que você impõe nessa operação. Então, comprar uma franquia, eu volto de novo no modelo consagrado, não só no Brasil, no mundo, porque você mitiga o risco. Hoje eu estou dando garantia de 75% nos negócios do meu portfólio. Por quê? Testado, validado, desejo de consumidor, curva de aprendizado. Você tem inúmeros parâmetros, indicadores que te levam para o sucesso, né? Agora, devo comprar qualquer franquia? Não. Tem que fazer a lição de casa. E nem todo mundo é empreendedor. Exato. Perfil. Porque o empreendedor, o empreendedor tem uma coisa que ele não pode ser, que a maioria de nós tem. Não pode ser covarde. E com dinheiro a gente é tanto... Tomador de risco, né? Como a gente é covardinho, tem medo. Você tem medo de arriscar. E o empreendedor, quando você vê o empreendedor, você fala, esse cara é louco. Tomador de risco, né? Pode reparar toda a história do empreendedor. Fala, esse cara é louco. E aqui cabe, o seu comentário é muito importante, Emílio, porque é o seguinte, nem sempre um bom empreendedor será um bom franqueado. Olha que maluco. Porque o empreendedor, ele não quer seguir manual. Ele não quer seguir as regras da franqueadora. Tem o vício dele. Então, veja como é complexo. Às vezes, eu tenho mais de 4.500 franquias no portfólio. A gente deve faturar sell-out nas franquias esse ano, mais de 8 bilhões de reais. Caraca. Então, o grupo sólido, parrudo, o maior grupo de investimentos em franquias do Brasil. E quando você olha o perfil do franqueado, é muito interessante. O franqueado mais disciplinado, porém, o menos, talvez, não é o QI supra-sumo do mundo, não é o empreendedor, quanto mais, é o melhor operador de uma franquia. Olha que louco. Ele segue o manual. Ele faz exatamente aquilo que o franqueador recomenda. Ele não faz nem mais e nem menos. E a vida dele também, ele vai depender daquilo. Já o empreendedor, ele quer saber mais do que o franqueador. Eu estou há 30 anos empreendendo. Algumas marcas, 20 anos, outras 10, outras 5, outras começando, 3 anos. E o franqueado, quando compra uma franquia, ele fala o seguinte, eu acho que eu sou melhor do que esse pessoal aí que fundou esse negócio, que opera muito bem, eu vou fazer diferente. Ele passa seis meses quebrando a cara. Depois de seis meses, ele volta e fala, olha, vocês tinham razão, agora eu estou fazendo o manual do jeito que vocês me recomendaram e as coisas estão maravilhosamente bem. Claro que isso a gente aprende com estrada mesmo, né? Mas a tua história é bonita. Vai, por favor, Bordaro. Agora, essa questão de franquia. É só um breakzinho para o Reginaldo. Já, já. Vai, Reginaldo. Para a nossa rede de rádio. Por favor, Reginaldo. Pode ir, o papo está muito bom. A gente continua nas plataformas. Vai lá. Eu queria saber se a questão de franquia... Eu que sou um cara aí que estou começando a investir em coisas assim. É. Gordão investidor. Gordão tubarão. O gerente ficou doido, meu. Queria saber qual a dica que você dá para quem quer ter o primeiro investimento em franquia. Porque a gente sempre ouviu falar assim, ah, alimento sempre é um bom retorno. O que tem farinha é uma alegria. Porque, não sei se, olha, farinha é pouco e o lucro é alto. Queria saber de você quem está começando, está afim de adquirir uma franquia. É, aonde seguir? Eu só falo não. Vai perder dinheiro, hein? Ele vai. Está com cara. Para de jogar praga, Julio. É esse pensamento. Você viu que ele já foi olhar da farinha. Deve ter sido um picareta que falou isso aí para ele. Não, não, ninguém falou nada não. Ele ficou lá na Spadoka, lá na Zona Norte, que já falhou. Não é. Porque é o seguinte, isso aí é sério. Os caras vão olhar. Tem no YouTube. Agora pronto. Gordão Farinhas. Vai responder pelo convidado. Não, não, não é isso. Não é isso. A casa do gordão de pão de queijo. Você viu que ele já falou da farinha. É que eu sempre ouvi a vida inteira desde o moleque. Provavelmente. Pastel. Na reunião. Deixa eu falar sério. Tem muito picareta no YouTube. Meu Deus do céu. Tem muita gente falando bobagem nesse YouTube. Então você tem que ver. O que mais tem? Você tem que ouvir, cara. Aqui é top. Que venceu. Então vamos ouvir ele? Isso aqui é top. Top de linha. Então vamos ouvir? Vamos, cara. Vamos lá. Primeira coisa, né? Números. O franchise hoje opera em mais de 185 mil pontos no Brasil. Então veja um número estupendo, né? São mais de 200 bilhões de sell-out de venda no setor de franchise. E as nossas expectativas são de crescimento acima de 10% para 2023. Então quando você olha isso, a primeira impressão que vem. Espera aí. Mas o franchise é uma ilha? Vocês estão isolados? Vocês não estão vendo essa crise que está aí fora? Guerra? Guerra? Mundo? Não. É que existe um modelo muito concentrado em um franqueador que cuida de marca, de produto, de inovação. E tem um cara na ponta que é o dono da lojinha. Que abre todo dia a lojinha. Que deixa ela bonitinha. Que faz o produto ficar ou serviço bacana para o consumidor. Então isso é a beleza do franchise. E como que você se torna um franqueado? Qual é o perfil? O que é o ideal? Primeiro, outro mito que a gente tem que quebrar. Você tem micro franquias com investimentos a partir de 10 mil reais. Então entra no site da ABF, Associação Brasileira de Franchising, e você vai ver um portfólio de franquias. A maioria delas, ou boa parte, chanceladas com selo de excelência. Então você já começou a fazer um filtro de que marca, que negócio você vai escolher. Mas que diminui o risco, obviamente. Você sai abrindo qualquer uma, achando que você perdeu. Então é assim. Não é do YouTube, não é propaganda. Os patrocinados hoje é um perigo. Porque você olha lá quem é. Bom, então vai atrás. Vai na Associação Brasileira de Franchising, vai conhecer quem é essa franqueadora. E o mais importante, vai conversar com franqueados da rede. Não se compra uma franquia sem conversar com, no mínimo, 5% da base daquela rede. Então se tem 200 franquias, vai falar com 10 franqueados. Pelo menos. É um número importante para você filtrar. E aquilo que você falou, que eu acho que é o mais importante, é você gostar do negócio. Gostar do que fazemos. Isso é o mais importante. Isso eu quero dizer com vontade. Não pode entrar meia bomba. Tem um outro mito também. Tem um outro mito também que eu acho que é importante a gente esclarecer para o público aqui. Que é o seguinte. Nós temos lá quase... Vamos fechar com mais de 3 mil clínicas esse ano. Odontológicas, tá? Um portfólio gigante. Atendemos o Brasil todo. Mas eu preciso ser um dentista para ser dono de uma clínica odontológica? Não necessariamente. 40% da nossa rede é composta por administradores de empresa. O que quer dizer isso? Eles são bons gestores. Eles vão contratar um dentista responsável técnico, que vai compor o time técnico da clínica. E ele vai fazer uma boa gestão. E o que é melhor? Esses 40% possuem mais de 5, mais de 10 operações cada um. E aqui vem o outro ponto que eu coloco como resultado. 10 franquias hoje bem operadas, você faz mais de 500 mil reais de lucro líquido por mês. Peraí. Que negócio você monta hoje? Você investe 400, 500, 600 mil reais. Em média, 500 mil reais. E você leva para casa 50 mil reais de resultado líquido. Mas tem que ser bom gestor, né? De novo. Aí que está o ponto. De novo. A gente vai voltar. Agora, claro que a gente tem uma estatística aí, porque eu estou falando aqui, vai todo mundo comprar uma clínica amanhã. Não é absolutamente verdade. Você tem que ter identidade, tem que gostar. Você vai ter gente, você vai ter 40, 30 pessoas na recepção. Você tem que cuidar de agenda de atendimento, você tem que cuidar da qualidade do atendimento. Você tem que cuidar do estoque, você tem que cuidar das pessoas. Então, o perfil é muito importante. Sabe uma coisa que está acontecendo muito, que é muito bacana? O Emílio tem dinheiro para investir. Fez uma poupança e ele não vai operar. Ele traz um sócio operador. Não precisa ser amigo, nem parente. Pode ser alguém que é um bom gestor, que ele confia. O cara trabalhou num banco, o cara tem um bom criterioso e ele entra com 10%, com 20% é o capital trabalho. Isso está funcionando muito. A gente tem uma rede que ela tem praticamente ali mais de 50% desse composê de investidor, que é o capital trabalho. E funciona muito bem. Remunera primeiro o operador e remunera também o investidor. Mas dessas histórias lindas, parabéns, você é realmente um empreendedor que a gente tem muito orgulho aqui no Brasil. Eu imagino a quantidade de porrada que você já tomou na sua vida e também os seus fracassos. E sempre quando você toma porrada, vira um aprendizado. Qual foi o maior deles e o que você levou? O maior deles está muito ligado a esse tema que a gente está falando aqui, por exemplo, é você não ter planejamento. Você achar que porque deu certo para o outro, então vai dar certo para você também. Eu fui lá, meu primeiro empreendimento, e é muito do que a gente está falando aqui hoje, e botei tudo no risco. Fui no banco, me alavanquei, montei 17 escolas, e aí vem um cara chamado Plano Real e pum, deflação nas mensalidades e aumento dos leasing, dos financiamentos dos computadores em dólar. Seis meses depois eu estou falido. O que eu tinha 20 mil alunos, não era uma escolinha qualquer, cada escola tinha mil alunos. Então, esses 20 mil alunos não pagavam mais a despesa. Não pagavam professor, aluguel dos computadores, nada. O que eu vou fazer? Vou voltar a ser professor, vou voltar a ser programador de computadores. Acabou meu primeiro empreendimento, isso era começo de 95. Surge um consultor da cidade e fala, você sabe o que é franquia? Eu falei, não. Ele falou, então vai conhecer franquia porque ela vai resolver o seu problema. Seis meses depois, Emílio, eu tinha transformado 16 próprias em 16 franquias. Nunca mais eu saí do franchise. Hoje eu estou 100% investido no mundo das franquias. Quantas você tem de franchise? Mais de 4.500 franquias. Esse ano a gente inaugura mais mil. Então o nosso plano é fechar esse ano com 5.500 franquias. As marcas como Oakberry, como... A maioria delas número 1 no mercado. Oakberry, número 1 em açaí. Instituto Embeleze, número 1 em qualificação profissional. Odonto Company, a maior rede de clínicas. 2.000 clínicas odontológicas atendendo o Brasil inteiro. OralSim, a número 1 em implante do Brasil. Ortodonte, que é a número 1 em ortodontia no Brasil. Depois você vai para Espaço Laser, maior rede de clínicas de depilação a laser. O portfólio é bastante amplo. A gente tem o setor de alimentação. A gente está com três negócios que estão muito disruptivos. De pizza maravilhoso. Bacana, mas a economia prateada, que é a nossa terça da serra. Esse é um dos meus xodó. Que são as casas para acolher as pessoas que não podem mais ficar em casa. Por N motivos, elas estão acamadas ou elas estão... Véio, que nem eu. Não, isso é bom, hein? Passou, então. Já são 100 casas. Já são 100 casas, tá? A gente chama isso de residência sênior. Isso é bom. Outro negócio... Você sabe por quê, né? Sim. Por quê, cara? Mais 20 anos... A gente não pensa... O Brasil vai ficar velho. Nós teremos 30, 40 milhões de pessoas da melhor idade. E vão precisar de ajuda, de acolhimento. E não é porque a família... Tem que ter uma rede para... Não é porque a família abandonou, não. É porque não tem como cuidar dessa pessoa mais. É medicação no horário certo, etc. Depois vem a economia circular, que é tudo de segunda mão. Camiseta, camisa, roupa, sapato, tudo o que vocês pensarem. Essa rede a gente adquiriu tem dois anos. Tá? Um sucesso. São mais de 50 lojas. Você gosta de inventar, né? É, não é nem inventar. Gostei muito de inventar. Você não precisa. Você não precisa. Já tem, porra. Não, mas não é isso. Eu sou solar, eu não ia fazer mais nada. Mas eu não acho que ele é o cara que inventa. É nisso que eu queria perguntar, Emílio. Olha, olha... Tem uma tese. Ele vai resolver... Aí que tá a diferença. Por exemplo, esse negócio de... Quando você falou dos velhos, realmente é isso. Mas outro dia eu tava vendo... O Brasil, daqui pouco tempo, 50 a mais... Vai ter a pirâmide. 50 a mais que vai tá girando a economia. Então, nós vamos ter muito velho daqui a pouco. O cara já tá pensando numa ferramenta pra resolver o negócio lá na frente. Mas é nisso que eu queria perguntar. Isso é muito legal. E a segunda mão é cultura. Botãozinho da cultura que tá virando. Os jovens hoje já estão 100% engajados em comprar a segunda mão. E marcas bacanas que você tá lá no seu roupeiro. Quantos de vocês aqui tem no mínimo 10 peças, se não mais, que vocês não usam há um ano? Tá lá, enche a mala, enche a mala, manda pro peça rara. Nós precificamos, mandamos pra você 50%. Isso já existe? Cara, eu tenho mais de 50 lojas bombando no peça rara. Como chama peça rara? Peça rara. É uma peça única, rara. E você paga pra mim? 50% do valor vendido. Você autoriza vender antes. Entendi. 50% é seu, acredita na sua conta, acabou. Que genião. Peça rara. Marca aí, o Samy. Deixa eu só fazer uma pergunta. Sim. Por favor. Que essa pergunta me interessa muito. Claro. Dá pra mandar... O que que a gente tá vendo... Não, não, porque, porra, é um cara que quer... Pra fazer franquia. Não, não, é difícil você ter uma pessoa assim, sabe, de bis, de gestão e tal. Bisão. A gente tá vendo que o mundo teve o problema do banco lá nos Estados Unidos. Então, o que que a gente tá vendo? A gente tá vendo essas... Como é que chama? É mesmo essas empresas do Unicórnio, do... Startups. Startups. Sim. A grande maioria não dá lucro. Não, o Facebook demitiu 10 mil hoje. 10 mil funcionários hoje. A grande maioria não tem um lucro. O lucro, ele fala... Não, o lucro vem lá na frente. Você acha que já tá caindo a ficha das pessoas que falam, não, qualquer negócio tem que ter lucro. Eu acreditei, desde o princípio das Startups, eu sempre acreditei na loja física. Não quer dizer que eu não gosto da Startup. A Startup, pra mim, a tecnologia veio pra ser o incremento no físico, pra ajudar o físico a entregar melhor, a se comunicar melhor, a mostrar o produto melhor para o consumidor, a fazer as transações ficarem mais ágeis. Então, ele é um incremento, ele não é um business por si só. E, pra mim, o que houve de grande erro é apostar demais na independência de um produto de tecnologia ou de startup e esquecer que tem a experiência do consumidor, que ele precisa ver, ele precisa pegar, ele precisa sentir o cheiro. E isso é uma mudança cultural. Não se muda da noite pro dia. Você acha que a loja física nunca vai acabar? Não vai acabar, eu não consigo viver, eu tô falando por mim agora. Ah, tá bom, você tem 55 anos, beleza. Mas pega um jovem, ele quer experiência também. Eu testo com meu filho, minha filha, eu testo em casa, eu testo com o consumidor. Ele quer ver, sentir o produto. Então, não vai acabar, primeiro. Então, acho que isso é mito. Segundo, hipervalorização. Eu não posso dar o valor a algo que não é fruto do resultado que ele vai me gerar em X anos. Então, se não tem lucro, como é que eu precifico? Eu não vou ter retorno do meu investimento? Não, você ganha na próxima rodada. Então, você entrou a 10, vai estar valendo 20, você ganhou 10 na próxima rodada. Isso, em algum momento, ia dar problema. Então, acho que tá havendo uma equação, não vai acabar, que fique muito bem claro. Acho que o mundo da tecnologia das startups tem que continuar. eu sou um grande incentivador, eu tenho investimentos em startups fora do Brasil, eu incentivo isso, mas não é o meu core. Eu não domino essa atividade. Então, o meu expertise é franquia, por isso acelerando o mundo das franquias. Só para não dizer que a gente não está em setores como que usam farinha, alimentação, eu trouxe aí um lanchinho para vocês. Olha lá, gordão. Leva lá para o morgadinho. A gente tem o morgadinho. É Banoff, não é? Tem farinha ou não? Era só um minutinho. Ele quer farinha ou não? É sensacional, certeza tem farinha. Banoff, não é? A Nanica é Banoff. Ô, Semezato, posso fazer uma pergunta? Assistindo até um pouco o Shark Tank, mas hoje você está tranquilo, e a gente sabe que você já tem uma cadeia de empresas e tal, e às vezes vão empresas pedir sociedade. Você fala, cara, o Semezato não precisa entrar nessa, porque é um lucro que não vai mudar nada. E a gente percebe que você acredita muito no sonho das pessoas. Sim. Então, você acredita que hoje você chegou num patamar que você mais salva pessoas do que salva a sua conta? Não, são duas leituras, duas respostas para a sua pergunta. Primeira, tem uma iniciativa via Shark Tank Brasil, que é onde eu vou devolver um pouco daquilo que o consumidor, que é a periferia do Brasil, que o povo brasileiro me deu nesses 30 anos. Prestígio, conhecimento, dinheiro, obviamente, e tudo aquilo que eu construí. Então, eu vou ao Shark Tank e devolvo isso em smart money, em aconselhamento, e também invisto. E aí, esse dinheiro é da física do Semenzato, que investe nessas empresas, startups, que estão começando. E aí, eu sei que tem uma zona alta de risco. Eu sei que, eventualmente, eu vou perder esse investimento. Mas eu estou apoiando o empreendedorismo. É um empurrão. Só negócio. Não, mas ele está falando que ele é uma coisa meio altruísta da parte dele. É para estimular o... Emílio, é muito bacana, porque o dia que o primeiro negócio deu errado, e eu tive que olhar para o olho, na minha sala, para o olho da empreendedora, e ela falou, mas você botou 500 mil reais aqui. Eu falei, não olhe para os 500 mil reais. Olhe para o aprendizado que você está levando dessa sua primeira quebra. E esse é um outro problema no Brasil. Não valorizar que quem quebrou, ele é estigmatizado, ele é depreciado. Porque a quebra faz parte do processo do aprendizado. Ele não vai errar mais, pelo menos, aqueles erros. Tomara. Porque se errar os mesmos erros, aí a gente sabe que é burrice. Então, é muito importante. E o segundo ponto que eu queria colocar nessa linha, é que eu não invisto mais em empresas que têm risco. Qual é o perfil? Então, a pergunta do Emílio. Poxa, mas você está buscando coisas disruptivas, inéditas, que o mercado precisa. Eu tenho um time de investimentos que fica avaliando, no mundo todo, qual é a próxima tese. Essa é o que é que vai acontecer com o povo brasileiro, o que vai acontecer com o povo no mundo. E aí nós fomos olhar. Energia solar. Terceiro item que eu ia colocar aqui. A gente foi investir numa empresa de energia solar. Por quê? Porque passa por aqui. A cultura vai mudar. Nós, daqui a pouco, vamos falar. Se eu colocar aqui uma geração de energia, seja própria ou uma estação terceirizada, eu vou derrubar pela metade ou mais o custo da minha conta de luz. E está vindo um mercado livre de energia agora. Está enorme. Então, esse mercado só cresce. Então, esse é um olhar também do que vai acontecer daqui para frente. Então, são as duas coisas. Uma, startup, semenzato na física. Comprar empresa que já deram certo. Nanique é um sucesso. Peça rara é um sucesso. Greenjoy é um sucesso. Então, a gente está oferecendo para o mercado aquilo que eu prego. Aquilo que eu acredito que é. Tem que estar testado e validado. Senão, não pode vender franquia. Você vai colocar em risco o dinheiro que o Emílio guardou durante X anos, talvez uma vida inteira. 60 anos. E você vai colocar em risco, cara. E quanto tempo você avalia que o negócio funciona, o que chamam de break-even, para empatar ou para pelo menos dar lucro? Existe isso? Um ano? 100%. Então, vamos fazer. Podemos fazer aqui um ensaio rápido, tá? E aí vocês me ajudam. E tem um monte de gente boa de matemática aqui. Só o SAME. Vamos investir 500 mil reais aqui num negócio. Ele, em seis meses, no máximo, ele está em ponto de equilíbrio. O capital de giro necessário para o primeiro, segundo, terceiro, quarto, que já está aí nos 500 mil. Então, investimos 500 mil. A partir do sétimo mês, ele começa a retornar, então, 30, 40, 50 mil reais em média por mês. Então, vamos calibrar por baixo. 40 mil, está um número mais seguro aqui. 40 mil, cada 12 meses, eu coloco quanto para dentro do meu bolso? 480 mil, né? São 40 mil, vezes 12, 480 mil. Já pagou o investimento. Se eu corrigir um pouquinho o dinheiro naqueles meses, né? Um ano e pouquinho. Então, 14 meses, 15 meses, retornou o meu investimento. Vamos fazer uma conta contrária agora, que é para quem está em casa entender essa matemática. Se eu aplicar hoje 500 mil reais no banco, quanto eu vou ter por mês, SAME? Se você... 500 mil reais aplicado. Vamos botar 1%. 5 mil. 1%? 5 mil. 5 mil. Olha a diferença de 5 mil, que o seu dinheiro está lá, sem risco, óbvio. Você vai botar algum risco, você vai empreender, você vai gerar emprego, você vai pagar imposto, você vai gerar divisa. Uma coisa maravilhosa. E te ocupar, te dar prazer naquilo que você faz. E você vai levar para casa 8 vezes mais o dinheiro que daria na aplicação. Mas tem que trabalhar, tem que abrir a lojinha. Tem que dar certo. É, tem que trabalhar muito. É lógico. É porque existe o mito, né? Tem muito vagabundo também. Ah, vou abrir a franquia, vou colocar um gerente e vou embora. Você já foi sacaneado na vida, assim, algum sócio, alguém que estava no teu negócio, assim? Porque acontece bastante. Eu tive muita sorte, cara. Graças a Deus, eu tenho... Nesses 30 anos empreendendo, eu não tenho uma discussão judicial com sócios. Então eu tenho uma forma de tratar as pessoas que eu chamo de equilíbrio. Ganha, ganha. E eu entendi muito cedo na vida que você tem que aprender a perder também. Eu acho que essa é uma das poucas coisas que as pessoas não aceitam. A vida não é feita só de ganho. Eu falo pessoal, falo no emocional, em tudo. Você tem ganhos, mas você tem que aprender que em algum momento você vai perder. Eu acho que isso traz o equilíbrio. E isso me trouxe uma forma de me relacionar com pessoas, com sócios, com franqueados, de uma forma muito equilibrada. Bacana. Em que quando você age nunca pensando que você só quer ganhar, você equilibra. Fala, não, cara, você tem razão. Vou te dar essa carência, vou te dar esse crédito. Tolerância, né? Você equilibra. Entender. E por falar em perder, falando no Shark Tank, já aconteceu de deixar passar. Comeu tudo. Eu estou comendo. Está uma delícia. Vamos fazer uma clínica de bariátrica também. É uma torta banoff. Uma torta? É uma banoff de leite e morango. E comendo de sobremesa hoje. Muito bom, é. E eu queria saber, de perder, já passou alguém pelo Shark Tank que você falou assim, ah, isso não é interessante. E esse cara cresceu, estourou. E você falou, puta merda, vacilei. Porque nos Estados Unidos tem várias histórias desse tipo. Por exemplo, já aconteceu de eu rivalizar, por exemplo, com o João Apolinário. A loja de tinta, a famosa. Pronto, você já matou na hora. Primeira que veio, quando você falava, a gente ficou numa briga de 8 milhões e meio para investir. O João foi muito sagaz. E ele tomou a palavra e falou o seguinte, olha, eu invisto 10 milhões e a gente encerra essa conversa agora. Tem que dar resposta agora. O cara falou, está fechado. Não deu, não teve réplica, não teve tréplica. E assim aconteceram com outros também, que eu fechei, que vai muito bem. E que certamente algum outro Shark ficou ali, tipo, arrependido, porque não foi mais agressivo. Mas, cara, você tem que, não é todo negócio que está iniciando que vai dar certo. De novo, ali é risco. Ali é dinheiro do semenzato na física. Eu não coloco dinheiro da minha companhia, do meu private equity familiar. E hoje, já com dois fundos, a gente criou um primeiro fundo, SMZTO1, e já fechamos agora o SMZTO2. Nós captamos 200 milhões para investir em empresas testadas, para aumentar o portfólio, onde nós ancoramos com 60 milhões. Então, 30% desses 200 milhões, nós estamos ancorando com o nosso capital próprio da família, mostrando que a gente acredita que a gente está junto. Isso já fechou, tá? Isso está em momento já de começar a investir nos próximos meses. Que bacana, hein? Muito bom. O livro está aqui, Você Pode Tudo. Persistência, Paixão e Apetite para Transformar Sonhos em Realidade. José Carlos Semezato está aqui conversando com a gente. O livro está aí à venda. Você pode comprar aí pelas livrarias. Tem livraria essas digitais aí? Amazon. A Amazon, tal. Você vai receber aí na sua casa. Emílio, tem uma coisa bacana que eu não queria deixar de falar. Claro. Todo o superávit desse livro, são 20 mil exemplares, vai para o Instituto Gerando Falcões. Edu Lira está ajudando a transformar. Que é do Lira, né? Do Edu Lira. Está ajudando. Ele tem um conselho fantástico, ele tem governança. É um cara, assim, que realmente eu sou padrinho do projeto. Das favelas, tal. Eu vi um vídeo dele. Está muito legal. Ele quer aposentar as favelas. E agora? Litoral Norte, agora. E no litoral. Eu vi o vídeo dele. Ele participou. Ele levantou 17 milhões com os apoiadores, ou seja, todos nós apoiando, para ajudar as famílias. Então é um projeto que eu acredito e não poderia deixar de citar isso. Claro. Eu queria agradecer muito esta aula, esta palestra que vale grátis. Eu queria agradecer a sobremesa. No mínimo, 200 mil reais. Incentiva a gente. Na promoção. No mínimo, 200 mil reais. Isso por Skype. E o fuzil tem um sonho. É o presencial. É o presencial aqui em Fuzil. Eu tenho dois projetos. O restaurante, eu tenho o Caraché, porque eu quero levar a fé para as pessoas em drive. Então o Caraché, vai um pai de santo dentro. Tem o Carameio e o Caramastê. Então você leva as religiões para as pessoas. Delivery. Se você quiser investir. Muito bem. 12 milhões. Obrigado você, Miriam. Muito obrigado pela sua presença. Eu acho que isso aqui, cara, a gente está levando muito conhecimento para as pessoas que, eventualmente, desavisadas, sem saber do que critério eu levo para comprar uma franquia. Então a partir de hoje ela está aqui catequizada para não comprar a franquia errada. Exatamente. Não investir o dinheiro e não tomar risco. E você deu uma aula aí para todo mundo e de um jeito muito bacana.